Bom, olá pessoal, bem-vindo a Santa Robson. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como eu consegui, é isso aí que você viu no texto aí, 5 mil relíquias, tá adiante. Bom, eu tô aqui no Santuário Elite, tá, eu já tive um hábito já, todo dia, tá, todo dia eu venho aqui e faço uma horinha, essa uma horinha eu faço, geralmente eu faço, pode ver que aqui ó, tá, eu tô na zona 8, deve ver aqui o mouse, tá vendo na zona 8, a cada rodada par, né, então na rodada 2, na 4, na 6 e na 8, você tem uma recompensa, tá, essas recompensas, elas vão de endo, relíquias e parte de armas, né, então, todo dia eu faço pelo menos uma horinha, né, que aí eu consigo pelo menos, se der muita sorte, dar 12 relíquias, tá, mas em média cai, em uma hora ela cai mais ou menos umas 10 relíquias adiante, às vezes, tá. Por que que eu faço aqui em Santuário Elite? Né, vocês podem perceber, é uma maneira também de você estar ocupando o foco, né, a sua escola, você tá recebendo a relíquia já radiante, né, então você não precisa estar fazendo caçadas e colocando traço de Void, tá, não dropa todas as relíquias, tá, tem algumas que não dropam aqui no Santuário, tá, mas a grande maioria dropa aqui. E eu te falo que, se, eu tô, eu tô pegando uma média, né, eu tava fazendo umas, alguns dias eu fazia até mais de duas horas, né, então eu fiz uma média, uma média, né, e uma meta, desculpa, todo dia eu pegava pelo menos 20 relíquias, tá, então daqui a pouquinho eu faço umas contas aí, com isso, né, eu comecei a fazer o que? Eu vim em Santuário Elite, né, pra upar foco, até eu sabia, não sabia que eu poderia usar, ó, aqui, ó, gente, ó, tá vendo, ó, já dropou mais uma relíquia, beleza? Então eu já vou ficar ali, tá, então aqui, ó, você viu que o drop da relíquia, tá, você viu aqui, ó, tá vendo, ó, deixa acabar aqui o tempo, E vamos explicar um pouquinho sobre a rotação, né, e aonde você faz o Santuário Elite. Até posso estender um pouquinho mais, tá, então o que você tem aqui, ó, beneficência, ó, então deixando um alto aqui, você vai poder fazer rodada 9, rodada 10, né, mas Eu vou explicar o porquê, o motivo de você vir só até 8, tá, e não prosseguir aí pra frente. Bom, no Santuário Elite, a maioria dos players, eles jogam, eles vêm pra upar armas nesse, nesse local, e eles se esquecem que tem esse, essa grande vantagem de você receber a relíquia radiante, e também parte de arma, tá, então vem cá, ó. Pode ver que o meu drop, tá vendo, ó, aqui, ó, o tempo, tá vendo, ó, em 22 minutos, certo? Joguei, joguei, entrei no jogo público, fiquei, ah, dois deles saíram na rodada 3, um na rodada 4, e o resto eu fiz sozinho, tá, então, é, aqui você pode me ver, tá, 22 minutos, né, Minha recompensa, tá vendo, relíquia, tá vendo, Elite, D1, W1, tá vendo, C1, beleza? E, um Endo, ah, onde que eu faço o Santuário Elite, tá, se eu vim aqui, ó, na navegação, vai ter o X, né, ó, gente, aqui, ó, tá vendo, ó, bem aqui, ó, tá vendo, ó, Sindicato, tá vendo? Isso aqui, ó, clicando aqui, você vai tá indo pro Santuário Elite, beleza? Essa aqui é a parte que você faz o Santuário Elite, agora, antes de mais nada, vamos ver, né, vamos ver se realmente eu tenho as 5 mil relíquias, vai demorar um pouquinho, gente, mas eu vou explicar um pouquinho sobre a rotação, antes de fazer a conta, pra vocês entenderem, tá? Ah, no resultado, você pode perceber aqui no meu resultado, na última missão, tá, em 22 minutos, eu recebi o quê? Foram 3 relíquias, tá vendo, tá, sendo delas uma Neo-C1 Radiante, tá vendo, ó, uma Meso-W1 Radiante e uma Relíquia Elite, beleza? Vou trocar o monitor aqui, pra mostrar pra vocês, vamos lá, monitor 3, vamos lá, beleza, vamos aqui, ó, o que é rotação, tá, lembre, que a recompensa vem na rotação 2, né, na 4, na 6 e na 8, tá, só que aqui, ó, pra você entender um pouquinho mais, ó, o que é rotação A? Na rotação 2 e 4, ele dá o A também, tá, na rotação 6, é o B, tá, e na rotação 8, na rotada 8, é a rotação C, Então, você tem aqui na rotação A, tá vendo, ó, você tem o Endo, 10%, e bastante Relíquias, tá vendo, ó, tudo bem que essas Relíquias aqui vão mudando, tá, ela pode estar vindo W, hoje tá isso aqui, né, mas daqui uma semana, ou daqui um mês, são outras rotações, tá, então aqui você tem o Endo pra vir, tá, e você tem bastante Relíquias, tá vendo, tem uma cena, cena, eu vou te mostrar quantas cenas eu tenho, São duas cenas, né, e tem a parte de uma arma chamada Lato Vandal, beleza, e vai na rotação, então na rotada 2 e na 4, vamos ver a rotação A, tá, beleza, na rotada 6, vem a B, que vem as Relíquias também, tá vendo, ó, vem as Mesos, né, vem Endo também, e vem parte de arma também, ó, da Brato Vandal, Brato Vandal, tá vendo, ó, e aqui vem a Lato Vandal na rotação A, tá, e na rotação B, vem a parte da Brato, beleza, e aí, na rodada 8, tá, que vem mais Endo, vem as Relíquias também, pode vir até a Relíquia Radiante da Axe também, tá, e o principal é isso aqui, ó, essa aqui é a principal, Brato Vandal, tá vendo, ó, só 2% de chance, isso aqui, gente, ó, é porcentagem de chance, tá, então o blueprint, ó, o BP da Lato, vem na rotação B, beleza, tá aqui, ó, 2%, e na rotação C, que é na 8, né, vemos o que, a Brato Vandal, 2%, a Lato Vandal, cano, 2%, aqui a coronha, tá, da Brato, esse Picular Blonde aqui é um modzinho, também as Relíquias Axe, e o mais raro de tudo que vem aqui, ó, tá, esse aqui não tem mais, tá, gente, tudo bem, a Brato Vandal diagrama, 1% de chance, beleza, isso aqui são as rotações, tá, vou mostrar pra vocês aqui quanto custa, né, então vou vir aqui na outra página, tá, aqui, ó, eu tenho pra vender, tá, então vou vir aqui, deixa eu, peraí, cadê a minha conta daqui, beleza, ó, se eu vir aqui, ó, Lato Vandal, beleza, eu tô vendendo a Lato Vandal, vamos ver até aqui, ó, tá vendo, ó, por cento e oitenta, a merda, o preço tá normal, tá, eu vendi bastante por cento e cinquenta, então, eu só deixei mais caro pra vim e comprar pra poder fazer o vídeo, tá, e temos a mais carinha, tá, que é a Braton, Braton Vandal, sete, beleza, a Braton, tá, hoje tá duzentos e cinquenta, mas assim, eu já vendi bastante, ó, já vendi muito, eu já vendi muito por mais que treze e vinte, tá, vendi por treze e sessenta, como é que eu vendi, então, assim, ó, aqui, tá, mas por enquanto, calma que eu vou fazer as contas, vamos pegar aqui, ó, eu farmei, eu farmei, foram vinte e seis Lato Vandal, tá, vinte e seis Lato Vandal, vou dar uma continha aqui rapidinho na calculadora, tá, vamos lá, deixa a calculadora aqui até aberta, foram vinte e seis, a Lato Vandal, tá, vamos pela Braton, a Braton foi vinte e três que eu vendi, tá, eu vou colocar uma média de treze platina, porque, pode até deixar aqui, eu vendi, não, não, tá muito baixo, vamos pegar, vamos deixar aqui, vamos deixar duzentos e cinquenta platina, tá, eu vendi vinte e três elas, então, aqui, deu cinco mil, ó, no dia de hoje, tá, cinco mil setecentos e cinquenta platina, e a Lato, né, Lato Vandal, Lato, Lato, né, Lato Vandal, ela está custando cento e cinquenta, né, eu farmei vinte e seis delas, vezes cento e cinquenta, opa, vezes cento e cinquenta, foram três mil e novecentos platina, gente, eu vendi, eu consegui mais, mas, cinco mil setecentos e cinquenta, ah, deu nove mil e seiscentos, mas eu vendi muita, muita Braton por três e sessenta, três e cinquenta, então, no mínimo aqui, gente, eu farmei dez mil platinas, tá, vou pôr aqui dez mil platina, eu vendi mais, mas tá bom, tá beleza, gente, vocês entenderam um pouquinho, né, então, com relação ao drop, né, opa, cadê, é, com relação ao drop, e no mercado, quanto custou, beleza, vamos voltar agora pra parte principal, né, deixa eu fechar aqui, calma que tem outro monitor ligado aqui, vamos tirar esse monitor aqui, beleza, bom, agora vamos fazer a conta, vamos lá, gente, esse vídeo merece um joinha, um likezinho, hein, caramba, porque assim, isso aqui foi demorado, gente, então deixa o seu likezinho no vídeo, aperta o sininho aí, vamos aqui contar, vai demorar um pouquinho, mas vamos contar aqui quantas relíquias eu tenho radiante, beleza, ah, vamos fazer, vamos calcular agora, se eu errar, gente, foi sem querer, mas vamos lá, vamos lá, 227, mais, vou fazer bem devagarzinho, tá, mais quarenta e três, mais quarenta e dois, aí vocês vão vendo quais são as relíquias, tá, mais cento e noventa e nove, mais vinte, mais quarenta e sete, mais quarenta e sete, mais noventa e dois, vamos lá, mais seis, vou contando todas, né, seis, mais sessenta e seis, nossa, mais trezentos e quarenta e seis, é isso, né, mais cento e onze, mais cento e onze, mais cento e dezenove, mais cento e treinta e seis, mudou até a musiquinha, mudou, mais dois, mais dois, mais vinte e cinco, tã, 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 nã, 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 mais duzentos e oitenta e três, vocês tem bastante, hein, mais cento e quarenta e seis, mais vinte e dois, olha lá, mais sete e dois, mais oito e dois, mais cento e vinte e oito, opa, cento e vinte e oito, pã, 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 e mais cento e dezenove, e por último, mais trinta e dois, eu tenho duas mil seiscentas, olha lá, duas mil seiscentas e oitenta e cinco lit, agora vamos aqui, ó, na mesa, mesa, vamos lá, vou zerar aqui, vamos lá, vinte e nove, mais sessenta e três, ah, só um, mais que faz contar, né, mais dois, mais cinquenta e três, mais cinquenta e cinco, vamos lá, gente, vamos fazer, eu demorei, mais quarenta e cinco, vamos lá, mais cinquenta e quatro, pô, porque eu demorei mesmo fazer isso, né, vale a pena contar devagarzinho, né, gente, mais cinquenta e três, mais quinze, mais dezessete, vamos lá, mais quarenta e cinco, não sei quem lembra quanto esse aqui, mais cento e quatro, mais vinte e sete, mais vinte e sete, mais vinte e sete, mais, outras duas vinte e sete, vinte e sete, mais, quarenta e um, quarenta e um, quarenta e um, quarenta e um, mais trinta e três, pã, cem sessenta e quatro, duzentas esse aqui, mais, mais duzentas e oito dessa, mais cinco, já passou de mil aqui, viu, mais trinta e sete, mais, dezessete, e, mais treinta e nove, e, mais cento e onze, foram mil duzentas e quarenta e quatro, mil duzentas e quarenta e quatro, mesmo, vamos lá, continuando, tá acabando, calma aí gente, né, demorou, demorei meses fazer isso daqui, não custa você dar um likezinho, já ia de novo, né, porque, poxa, você tá até aqui no vídeo, você tá até curioso, né, vamos lá, oitenta e seis, mais, cinquenta e dois, mais, ó, uma só dessa, um, mais um, é uma só dessa, né, ah, tem mais aqui, mais cento e quarenta e oito, cento e quarenta e oito, mais vinte e quatro, mais vinte e quatro, vamos lá, opa, vinte e quatro aqui, mais meia dois, mais meia dois, mais quatorze, né, mais quatorze, mais quinze dessa aqui, mais dezoito, mais cinquenta e quatro, isso aqui é do rino? Isso aqui é do rino, né, é do rino, isso aqui vale bastante, hein, do rino aqui, vamos lá, mais cento e vinte e seis, mais, já deu seiscentas aqui, ó, mais uma dessa aqui, uma, uma dessa e mais essa aqui, ó, né, é só uma mais, dá quinze, né, ah, mais quatorze, opa, mais meia três aqui, ah, meia três, mais dez, mais dez aqui, mais quarenta e seis, mais quarenta e seis, quarenta e seis, ah, mais quatro, mais quatro, mais vinte e quatro, mais trinta e quatro, trinta e quatro, com mais quarenta e três, mais quarenta e três, e, mais dez, mais dez, não tem muito, mas tem oitocentas e sessenta e três, oitocentas e sessenta e três, oitocentas e sessenta e três, vamos contar agora, as axes, tem poucas, né, vamos lá, ah, nove mais, aqui vamos, só para contar mais nove, mais vinte, mais, quatro, mais nove, mais nove, mais sete, não estou nem contando as, mas nem contando as relíquias, gente, eu estou passando por cima só, hein, só das, das radiante, eu dei bastante relíquias aqui, que dá para, mais oito, mais sete, é pouquinho, né, mas, mais sete, mais dezesseis essa, mais dezesseis, mais, mais nove, mais seis, mais seis daqui, mais vinte e um, isso aqui é do limbo, vinte e um, mais cinco, mais um, né, mais um, um, quatorze, ah, não conto isso aqui, mais quatro, então essas duas aqui vai dar trinta e quatro, né, mais quatro, mais trinta, né, com isso aqui, mais trinta, ah, mais onze, quarenta, adiante, poxa, mais quarenta, mais dois, mais dois, duzentos e quarenta, mais quatorze, e tá acabando, gente, mais onze, e mais duas, duzentas e sessenta e sete, duzentos e sessenta e sete, rádio, é, bom, então somando, vamos lá, calculadora aqui, duzentos e sessenta, não, dois mil, dois mil, seiscentos e cinco lit, mais mil duzentas e quarenta e quatro, né, mais oitocentos e sessenta e três, mil duzentos e sessenta e três, oitocentos e sessenta e três, né, e mais, dois, meia sete axe, total de, cinco mil e cinquenta e nove relíquias, é, muita coisa, vou risicar aqui, vou dar uma marca lá, cinco mil e cinquenta e nove relíquias, bom, vamos fazer uma continha rapidinha aqui, já que vocês estão até agora no vídeo aqui, foram vinte relíquias, mas, peraí, peraí, vamos pegar cinco mil, cinco mil e cinquenta e nove, vou dividir, por vinte, por vinte, é sério mesmo, é isso mesmo, eu demorei duzentos e cinquenta dias, pra fazer isso, é muita retardada, mas, deixe seu likezinho, deixe seu joinha aí, o lado bom que vocês viram né, eu consegui aí, mais de dez mil latinas, e aqui, eu te falo, fora o seguinte gente né, o que vai acontecer depois, eu vou fazer live, pra abrir essas relíquias né, e, ah, mostrar uma coisinha antes de fechar o vídeo aqui né, fazer entender aqui os equipamentos, né, pessoal, mas, eu tenho a parte da laton aqui ó, vamos lá, laton, laton, vandal, tá aqui gente tá, essa parte mais rara que tem, né, então aqui eu já tenho ó, olha só, eu tenho setenta dessa parte, então aqui, pra não ter dúvida que eu vendi muitos, entendeu, então sempre quando eu formava um setzinho, aqui eu tenho mais um set pra vender tá, né, então, se eu tiver mais um cano eu vendo duas, tá, isso aqui da laton, da laton né, e da bratton, bratton, bratton né, bratton, vandal, vandal, tá aqui gente ó, ah, essa parte é meio rarinho de vim tá, então você vê aqui ó, não dobei tanto mais, você vê quanto que eu tenho isso aqui né, então, ah, eu só tenho uma pra vender, né, então se eu dropar mais o blueprint, que é a chance lá, é um porcento, vou vendendo e vou conseguir mais platina, beleza gente, deixa seu joinha, seu likezinha aí, o vídeo demorou, foram duzentos e poucos dias, ah, antes de eu fechar aqui, eu vou fazer uma passagem rápida, pra build da sarin tá, ah, eu vou só dar uma pausa depois aqui gente, que essa foi a vídeo que eu fiz pra, jogar com a sarin tá, ah, aqui ó, santuário tá, então vocês dão uma pausazinha aí tá, pra vocês entenderem, tô usando dois, um energias e um guardian, esse aqui é de sindicato, tá, não vou entrar em detalhes aqui, depois eu vou montar, eu vou fazer um vídeo só, da sarin, mas esse que foi, a buildzinha dela, eu usei uma zal aqui também tá, essa aqui é a zal, pra dar um pouco de vida, tá vendo aqui ó, corrosivo mais vida, vocês dão, vocês dão uma pausa aí tá, tô usando aqui ó, esse rivi dela, e basicamente é isso gente, depois de 250 dias, formando, 20 relíquias por dia, consegui, um pouco mais de 5 mil relíquias, agora, quero ver abrir isso aí, nossa senhora gente, então, deixe seu likezinho aí, seu joinha aí, até a próxima pessoal, valeu aí, pra acompanhar o vídeo, que esse vídeo aqui ficou longo, mas, o longo foi o vídeo, agora o paramarco foi difícil, beleza, até mais pessoal, valeu, até a próxima.